Abertura 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 E não dá pra esquecer Todo o tempo que já passou Toda a coisa ainda acabou Como pode ser triste assim Se eu te amo e sei que não tem razão E eu ainda quero ser seu Não me importa se eu sinto frio Eu sinto frio, eu fico acordado Fico ao seu lado até não ter tempo Olhar jogadas e acertar Vou caminhando até você Sinto frio, eu fico acordado Fico ao seu lado até não ter tempo Olhar jogadas e acertar Vou caminhando até você Tudo parte do meu coração Eu não vou te amo Quem quiser que mande, quem quer que seja O meu som é seu Porque meu som é seu Porque meu som é seu Porque meu som é seu Quando bate o meu coração Por ontem Quem quiser que mande, quem quer que seja Quem quiser que seja O meu som é seu Quando a canção for de bom e bom O movimento assim E de quando eu for de bom e bom Se ele mais feliz Se ele mais feliz Se ele mais feliz